e esse negócio também pra mim uma coisa que sempre acontece é a questão de política o Pedro é campeão nisso o jogo não pode ter política como que não pode ter política meu amigo, você faz jogo de guerra e se isso não é política, nada é política sério, então assim aí você passa umas vergonhas que tem umas máximas e é engraçado né não pode ter política e é sempre não pode ter política de esquerda né é muito engraçado isso né não é um jogo apolítico na concepção da palavra a política de direita ela é aceita, automaticamente ela é incorporada grupos subalternos minoritários, se você massacrar beleza agora se for o contrário tem um desenvolvedor que eu vi no twitter que eu acho que eu tô doido pra chamar ele pra live ele me segue na minha conta eu preciso achar é um cara que faz jogos de guerra mas é do ponto de vista palestino e árabe e é uma pauta polêmica porque os americanos normalizaram a violência contra os árabes né uma coisa que é é um assunto que tá pendendo aí ele já teve acho que jogo se não me engano expulso de algumas plataformas por conta é enquadrado como discurso de ódio só que é engraçado se você inverter a lógica é tem uma reação totalmente é você mantém mantém as coisas como estão então se você colocar uma personagem feminina que não tá muito sexualizada nossa você feminaze olha o que que você está fazendo você tá estragando o meu jogo não é o caso sabe o problema é esses estereótipos eles precisam mudar porque você tem outros perfis de consumidores né é a gente percebe aqui até pela pesquisa Game Brasil desse ano qual é o perfil do gamer brasileiro primeiro que é uma mulher e é uma mulher preta jogando no smartphone quem é que aceitava isso há alguns anos aqui no Brasil quem aceitava isso ninguém aceitava mulher na área de jogos toda vez que eu falo pra alguém né eu conheço alguém e tipo é com o que que você trabalha games aí fica games 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 porque eles acham que eu sou professora de sei lá de história de português tal de adolescente de criança sempre acharam isso então não não trabalho com games há muito tempo já e tal então você já começa com essas coisas que chamam a atenção claro que hoje tá mais fácil de encontrar meninas mas ainda tem aquele perfil né bem ou cosplay ou streamer né você tem muitas essas coisas todas e você tem ótimas acadêmicas né tem uma lista aí Júlia Satere Flávia Gazi a Bia Blanco você tem a Ivelisse Fortin você tem uma lista de mulheres né a Suelen lá do Instituto Federal do Paraná de Telemaco Borba assim você tem uma lista de mulheres que trabalham com games que pesquisam games que são doutoras na área de games e tipo mesmo assim ainda se persiste então esse senso comum que é complicado né sempre sempre o senso comum mas enfim a gente tá aqui tentando buscar outras narrativas e eu acho que esse é um papel importante também né estar à frente de um negócio desse e é difícil às vezes pra gente também se colocar na frente de um negócio durante muito tempo eu resisti isso também assim e eu vejo ainda alguns problemas que não é só aqui no Brasil